É muito importante estar aqui, num espaço de tecnologia, de naturalidade, alimentos orgânicos. A gente conseguiu crescer muito nesses últimos tempos, nesse sentido, tanto que a gente já está trazendo a primeira linha de orgânicos, que é para a grande massa, que é um desafio, que a gente teve três anos para conseguir chegar nesse estágio, então foi bem importante essa mudança. Também com o lançamento das papinhas orgânicas, então a gente vem com essa marca nova, a Naturnis, trazendo papinhas orgânicas e dando possibilidade para os consumidores. Então é bem importante estar aqui, porque é o maior centro, então a gente precisa estar mesmo.